Olá, sejam todos muito bem vindos aqui ao meu canal, eu sou a Isabel e no vídeo de hoje vou partilhar com vocês como faço o polvo no forno. Fiquem aqui comigo que eu vou partilhar todo o passo a passo, eu acho que vocês vão gostar. Então, eu vou começar aqui por lavar o polvo, quer dizer, eu já estive aqui a lavar, tirei aqui aquele olhinho que tenho aqui no meio. Depois eu gosto de o esfregar muito bem com sal e eu gosto de o esfregar muito bem com o sal e depois é só meter ali na panela. Eu já passei aqui o sal no polvo, já o esfreguei bem, agora assim inteiro mesmo, eu vou cozer na panela de pressão, mas não ponho água, só o polvo, porque o polvo ganha muita água. Aqui a cabeça do polvo eu também aproveito, o que é que eu faço? Eu viro assim ao contrário, lavo muito bem também com sal, limpo tudo, muito bem limpo. Quiso-lhe estas peles todas e depois a parte da fora também lhe tiro aquela pele grossa. Tem aqui uma pele assim fininha, isto sai tudo, ó, ó, vamos ver aqui, isto dá para ver. Estou um bocadinho de paciência, mas esta pele assim sai toda, que é para ficar mais limpo, não é? Isto sai tudo muito bem. Isto é parte da dentro da cabeça, porque isto também é bom. E eu limpo assim toda, que não sai da gente com a ajuda de uma faquinha, tiro o resto, assim. Agora, esta pele aqui, eu também a vou tirar toda com a ajuda da faca, que ela sai direitinha também. Olhem como ela sai aqui toda, vê, assim, saiu toda direitinha, fica limpinha, cabeça do polvo, dá bem para aproveitar. Agora, agora lá a água, mais um bocadinho, está toda branquinha, pronto aí para a panela também. E assim, agora aqui, eu vou juntar uma cebola inteira, sal, não ponho sal, não é? Nem se deve pôr, porque o polvo já é bem salgado dele. Uma coisa que eu também gosto de pôr, para cozer o polvo, é um bocado de whisky. Acho que fica mais macio, assim um bocado, um cálice, mais ou menos. E aqui não ponho mais nada. Agora, vou pôr ali na panela, na panela elétrica, não é? E até eu vou cozer lá fora. Na panela de pressão elétrica não dá tanto cheiro, nem faz aquela... Não sai aquela água como na panela de pressão normal. Mas mesmo assim, eu vou pôr lá fora a cozer, que assim não fica cheiro dentro de casa. Para acompanhar ali com o polvo, quanto o polvo coze, eu vou lavar aqui umas batatinhas destas, que tem a casca, assim. Eu tenho aqui um bonequinho, não foi quase nada, mas é porque estava a deitar um bocadinho, assim, quis deitar um bocadinho de sangue, apoio este bonequinho, para não correr o risco de estar a abrir, não é? Cortei-me um bocadinho de nada, mas pronto, já é o suficiente para estar aqui a chatear a gente. Eu vou lavar aqui estas batatinhas todas. E vou lavá-las e depois vou lavá-las bem também e vou cozê-las, dá-lhe uma fredura, sem deixar assim cozer demais, que é para depois juntar ao polvo, numa assadeira, e levar ao forno, com azeite, bastante alho, ficam assim, muito boas mesmo. Dá-lhe também uma achatadazinha com o garfo, um estilo, um estilo assim de batata a morro, não é? Pronto, mas umas são maiores, outras são mais pequenas. Eu vou também arranjar aqui uns grelos, vou cozê-los a vapor, ali na panela mesmo, cozê-los, vou lavá-los primeiro, claro, e depois vou cozê-los e passo-os no tacho com azeite e alho, que escorros primeiro, não é? E ficam muito bons. Vou fazer então, vou lavá-los bem lavadinhos. Os grelos, não é? Quando a pessoa vai a fazer, claro, minga muito, então eu vou lavar aqui dois molhinhos de grelos. Os grelos aqui são diferentes dos de Portugal, mas é o que nós temos. Para cozer os grelos, eu meto, este é pequeno, eu tenho que comprar o maior, uma pecinha destas maior, mas dá. Isto aqui é assim, a gente abre, mete a água por baixo, depois mete aqui os grelos em cima e eles cozem. Ficam mais verdinhos, não desfazem tanto, ficam com outro gosto. A água, eu coloco aqui mais ou menos ao nível desta parte de baixo, não é? Que não passe para cima desta pecinha aqui. Existe assim em silicone também. Isto fecha. Para quem não conhece esta pecinha e se às vezes vir, isto vem assim. Gente abre. Mas há umas maiores, eu quero comprar uma maiorzinha, porque essa é um bocadinho pequena. Olhem aqui, parece que está, não parece, está cheio, mas isto vai já bater tudo e eles cozem bem. Eu sempre faço assim e dá sempre certo. Então eles vão baixar. Eu vou-lhe meter aqui a tampa em cima, que eles baixam já. Que os grelos é aquela coisa, fica em nada, não é? Fica mesmo em nada. E eu, quando começar assim a ferver, deixo estar aí uns 5, 10 minutinhos, depende. Pronto, vou deixá-los agora a 5 e eu faço assim, eu deixo estar a cozer. Depois pego assim num, aqui nesta parte do talo e aperto. Se estiver cozidinho, não é assim, ao apertar ele amassar logo, está bom. Porque senão depois também coze demais e depois não, para mim, na minha opinião, ficam mais melados, não é? Pronto. Aqui tem as batatas também, ops, que até queimei mal. Aqui tem as batatinhas, bom, estão quase a levantar a fervura, pus um bocadinho de sal, vou deixar estar mais um bocado até espetar o garfo e estarem cozidas, só ter o cuidado de não desfazer, claro. Vou também tapar aqui, entretanto vou agora descascar uns alhos, que vai ser para os grelos e para depois pôr no prato do polvo e vou pôr as batatas e vou também dar uma fervura em alguns camarões, que eu gosto muito também de pôr por cima. Isto é um polvo, o género de um polvo alagareiro, mas o polvo alagareiro não leva camarão. Então, isto vai depois da gente, o que lhe quiser pôr, não é? Porque existem as receitas e existem as tradições. Depois a gente pode sempre acrescentar mais alguma coisinha. Eu quando tenho, gosto de uns camarãozinhos por cima, que ficassem num prato mesmo bonito. Aqui os meus grelos, olha, eu aperto ele já, amassa bem, não é? Já sinto que estão cozidos. Pronto, agora vou tirá-los, vou deixá-los escorrer. Vou também espremê-los um bocado para tirar o excesso da água. E depois é que passo então no azeite, já está cozido. Viram que eu não pus água nenhuma? Olhem a água que ele ganhou. Vamos ver? Não pus água nenhuma. Agora vou tirá-los daqui e vou metê-los numa assadeira, para ir ao forno. Vou pôr-los numa assadeira de barro. Aqui as minhas batatas já estão cozidas. Eu agora, com a ajuda de um garfo, dou-lhes aqui uma calcadelazinha. Só assim, um pouquinho. Que é para... Pronto, uma batata a morro, não é? Algumas estão mais cozidas, fazem... Só um bocadinho. Vou fazer nelas todas. E depois vou pôr aqui o polvo, com o azeite, o alho e um bocadinho de salsa também. E depois, por fim, vou pôr o camarão por cima e então vai ao forno. Aqui eu já tenho o alho a instalar aqui no azeite. Deixo instalar um bocado. Já tenho aqui também os meus grelos bem escorridos. Daí também cortei-os só a meio, porque eu não gosto que fique assim muito pequenino. É para depois fazer assim aquelas... Enrolar, não é? E ficarem bonitos. Agora, vou só passá-los aqui no azeite e no alho. Salteá-los assim bem. Aqui os meus grelos já estão. Vou aguardar um bocadinho, porque só os vou pôr no fim do polvo. Está pronto. Já estou aqui então agora a partir o alho. Para pôr aqui no azeite. Vou também pôr uma salsa. Por cima. Não precisa ser muito picado. Fica até bonita assim ela mais doceirona um bocadinho. E é só o alho e o azeite que eu ponho. Não ponho mais nada de tempero, porque a batata põe o sal quando a cozer. O polvo não precisa. Então agora é só mesmo do alho e bastante azeite. Vou então já regar aqui as batatas e o polvo com o azeite. Uma quantidade bem generosa. É para ele ficar assim bem regadinho. Pronto. E agora aqui o meu polvo já está prontinho a ir ao forno. Já puse o camarão. Bastante azeite. Vou levar ao forno aí uns 15, 20 minutinhos. Vou ver, conforme vou dar uma olhadela. Depois eu confirmo o tempo que ficou. Pronto. E depois é só então acrescentar aqui. Fazer aqui uns nozinhos de grelos à volta para decorar. E fica pronto aqui o nosso polvo. Um prato bonito. Eu gosto muito de polvo. E acho que fica um prato muito bonito também para servir. Assim, para uma ocasião especial, não é? Ou, bom, para quando a gente quiser e tiver vontade de comer um polvinho. É muito bom assim também. O camarão é a gosto. Posso pôr. Às vezes não ponho. Pois, por acaso, tinha. Então acrescentei aqui um camarão. Também fica bom. E aqui o meu polvo já está prontinho. Vou agora só fazer aqui com a ajuda de um garfo. Aqui uns molhos. Assim, uns géneros, uns molhinhos. Deixar-me os meus molhinhos. Para ficar mais bonito, assim, olha. Enrola-se. Como se fosse um spaghetti. E faz-se estes molhinhos. Assim, eu chamo-lhe até nozinhos. Pronto. Coloco assim à volta de todo o prato. E aí Tchau, tchau. Olhem aqui como ficou então o meu prato de polvo. Fica muito bonito, com uma apresentação bonita e o mais importante fica muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da forma como eu preparo o meu polvo no forno. Se tiverem alguma dúvida deixem-me aí nos comentários ou se me quiserem mandar alguma mensagem vão lá no meu Instagram que eu também respondo lá as mensagens. E assim me despeço deste vídeo. Fiquem todos bem, um beijinho e até à próxima.